Oi, sou o professor Batata, sou o professor de Química e vou fazer um exercício da Santa Casa São Paulo. A temperatura ambiente, a solubilidade do oxigênio na água é proporcional à pressão desse gás, conforme mostram os dados de uma tabela. Qual a solubilidade do gás quando a sua pressão é 1 quinto da atmosférica? Tem uma tabela que mostra a proporcionalidade entre a pressão e a solubilidade de um gás. Essa pressão quando aumenta, aumenta a solubilidade. Para eu fazer esse exercício, ele pede quanto que será a solubilidade em uma pressão 1 quinto de ATM. 1 quinto de ATM, 0,2 ATM. Como, olha aí, dobrou a pressão, dobrou a solubilidade, isso indica a proporcionalidade. Então o que eu vou fazer? Em uma atmosfera, eu consigo dissolver 1,16 vezes 10⁻³ mol do gás por litro. Se eu tiver 1 quinto de ATM, que é igual a 0,2 x. x vai dar, então, 0,232 vezes 10⁻³ mol por litro. Adaptando as respostas sugeridas, 2,3,2 vezes 10⁻⁴ mol por litro. Isso corresponde à alternativa C. Por hoje é só.